Saudade da quimada malvada, da acertada malvada, gostou minha demais Saudade da tua voz saliente, falando em decente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrem Pra num outro dia eu vou ser mais Ai, 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 eu gosto quando você joga com essa cara de perigosa Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai